Música Ministros do Superior Tribunal de Justiça afastaram prescrição em execução de crédito educacional O entendimento foi da terceira turma do STJ no caso de uma ordem judicial de prescrição em execução promovida por uma universidade por conta do vencimento de parcelas de crédito educacional concedido a aluno De acordo com o processo, a universidade cobra os débitos contratuais com base em nota promissória A ação principal foi ajuizada em 2006 e as parcelas venceram em 1997 e 1998 Considerando o intervalo de mais de seis anos entre o início do débito e a ação de execução O Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a prescrição ao aplicar o prazo anual previsto pelo artigo 178 do Código Civil de 1916 A universidade recorreu ao STJ Na análise do recurso, a relatora, a ministra Nancy Andrigue, destacou que quando o Código Civil de 2002 entrou em vigor não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional e assim, de acordo com a lei atual, deve ser aplicado por inteiro o prazo de cinco anos contado a partir da vigência do Código A decisão da terceira turma do STJ foi unânime afastou a prescrição e determinou o retorno dos autos para a primeira instância Legenda Adriana Zanotto